Ação presbiteral do nosso pastor, Dormir o Sebastião Arilus Filha. Este dia jubilar é inaugurado pelo ovo, que é o valor do fogo, é deletido para se tornar joia de grande valor. Esta Eucaristia é uma ação de graças a Deus pela entrega sacerdotal de nosso pastor. Que a unícia a Cristo, sumo sacerdote, tornou-se pedra preciosa na condução do povo fiel. Fiquemos de pé e com o coração formado de alegria, iniciemos esta Santa Eucaristia, ação de graças, casa no ser sacerdote. Amém. Reunido em torno de nossos pastores, Reunido em torno de nossos pastores, Ai, Deus é aqui Arriba-nos com a força que vem do Senhor Ai, Deus é aqui Sobre o impulso do Espírito Santo Ai, Deus é aqui Arriba-nos com a força que vem do Senhor Glória a Ti Arriba-nos com a força que vem do Senhor Viva todos como irmãos Os Romeiros de Nossa Senhora Arriba-nos com a força que vem do Senhor Com os nossos irmãos sofredores Arriba-nos com a força que vem do Senhor 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 E 1938 Como Brasileiro E leite ator na ciência De nossas montanhas e nossas paixadas De nossas campanhas e pobres pavelas De nossas escolas e nossos trabalhos Glória a Ti, igreja santa, Deus do Senhor Glória a Ti, igreja santa, ó cidade dos cristãos E teus filhos hoje e sempre vivam todos como um irmão Com nossos anseios e nossos desejos Nós queremos a Ti Com nossas angústias e nossas alegrias Nós queremos a Ti Com nossa franqueza e nossa bondade Nós queremos a Ti Com nossa riqueza e nossa carência Glória a Ti, igreja santa, Deus do Senhor Glória a Ti, igreja santa, ó cidade dos cristãos E teus filhos hoje e sempre Que não todos como um irmão Corводa, Jesus do Senhor Correditamos a Ti Correditamos ao pés Correditamos ao pés Correditamos ao pés Correditamos ao pés Confiantes posseremos os membros de Cristo Glória a Deus a Ti Vida Santa, dentro do Senhor Glória a Ti, Vida Santa Ó Cidade dos Espíritos E Deus vivemos hoje e sempre E mandou-nos com o meu lar Reunidos em todos os pastores Glória a Deus a Ti Confessando todos uma só fé Glória a Deus a Ti Glória a Deus a Ti Glória a Deus a Ti Vida Santa, dentro do Senhor Glória a Deus a Ti Vida Santa, dentro do Senhor Glória a Deus a Ti 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 Nós iremos a ti, os padres que sobem ao amor, nós iremos a ti, os padres que partem em missão, nós iremos a ti, que Deus manda dentro do Senhor, glória a ti, que Deus manda, ó Cidade de Deus que está, e os filhos, hoje e sempre, vivam todos com o irmão, de nossas fazendas e nossas cidades, nós iremos a ti, de nossas montanhas e nossas baixadas, nós iremos a ti, de nossas cabanas e pobres favelas, nós iremos a ti, de nossas escolas e nossos trabalhos, nós iremos a ti, que Deus manda dentro do Senhor, glória a ti, que Deus manda, ó Cidade dos cristãos, e os filhos, hoje e sempre, vivam todos com irmãos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Graça e paz Da parte de Deus o Pai E do Senhor Jesus Cristo Estejam convosco Venho a agradecer a Deus Agradecer o dom da vocação sacerdotal que se concretizou na ordenação 50 anos atrás neste mesmo horário na Igreja Matriz de Brisco foi o meu ordenante Dom Afonso Pinto que mais tarde, 14 anos depois me ordenaria mesmo e com quem eu trabalhei durante 6 anos como bispo auxiliar vocês todos são muito importantes, cada um cada uma, porque representam todos aqueles amigos, irmãos que o Senhor colocou e o meu caminho ao longo desse tempo pessoas que apoiaram, que trabalham comigo que rezaram comigo agradeço a forma especial, agradeço a meu antecessor aqui no ano 13 nosso dono de grau cardeal do zero e a verdade agradeço a todos o primeiro cardeal do Ferro de Brasil e do primeiro secretário do tempo de São Paulo para ter o seu riso Leonardo a presidência que está aqui novamente abenuída embora eles já tínhamos deixado nos trabalhos agradeço a presidência de cada da Misma da Bahia de fora cada um com uma história eu tenho uma história para recontar de agradecimento e já aqui estamos sendo acompanhados pela Bedexel sobre a comunicação também peço a você meu irmão minha irmã que leve comigo agradeça a Deus o dom e ao mesmo tempo eu tenho pedido hoje que ele complete aquilo que eu não fiz bem o que não fiz do que deveria fazer sou limitado mas Deus é infinito em seu poder e rei de misericórdia o Papa Francisco quis participar dessa celebração e enviou uma mensagem que nós vamos escutar a carta vem em latim mas não esteve a tradução do livro pode ser ao venerável meu irmão Murilo Sebastião Lamos Prig a serviço metropolitano de São Salvador no Brasil muito nos alegramos seu tio venerável irmão porque recebestes o ofício do sacerdócio sentado no comando da igreja governas a nave contra as ondas que roubemos com especial atenção nossa mente para ti sabemos celebrarás no próximo dia 7 de dezembro o teu jubileu áudio de ordenação presbiteral demonstrando-te por esta carta o sentimento do nosso amor pela cível ministério por ti prazerosamente me desenviar comemorando pois o caminho do teu sacerdócio que de fato deve ser julgar o compêndio da própria solicitude pastoral voltamos o nosso pensamento ao ano de 1969 do qual fostes investindo com a ordem do sagrado presbiteral na congregação dos padres do sagrado coração de Jesus em cujo instituto existestes a grande e provada função de moderador por estes todos méritos acumulados no ano de 1985 São João Paulo II te nomeou bispo titular de vizinha e auxiliar de Flamengo e depois destinou a exercer maiores deveres na sede de Ponta Grossa a comunidade retropolitana de Maringá enfim a igreja de Flamengo o nosso ilustre antecessor 2016 considerando o trabalho dessas comunidades eclesiais no ano de 2011 decidiu te chamar do sul para o norte do Brasil confiando-te o ofício que até agora exerce-se o louvor como a serviço do metropolitano de São Salvador no Brasil e os de cima sede primarcial desta terra tão amada por nós tudo isso sem falar nos trabalhos dignos e exímios que exercesse na Conferência Nacional dos Vistas no Brasil aproveitando pois essa excelente ocasião e considerando uma serviçal dedicação pedimos a Deus o seu amor que tornamos muito feliz no dia do teu aniversário multiplique sobre ti federado irmão a sua misericórdia e protegê-lo-te constantemente com sua graça te conceda sempre sabedoria e reta sentido nos lábios e palavras cheias de inteligência desejamos enfim te acompanhar com a nossa bênção apostólica e te concedemos também aos diários filhos e filhas do rebanho de São Salvador do Brasil e transmitida a todos os participantes da celebração do jubileu e aos que eles com os carros do coração aos quais pedimos corações para que possamos dirigente e sabiamente cumprir o pesado ofício que é vindo no Palácio Vaticano 8 do mês de novembro do ano de 2019 7 do nosso pontificado Francisco a mensagem do Papa eu também convido a apresentar o nosso por ele agora com que desi preparando o nosso coração que a Deus o que o que o que que Amém. 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 Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão em nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. 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 Vós sentirás com o pecado do povo e de liberdade de nós. Vós sentirás com o pecado do povo, a gloria é nossa, Senhor. Vós sentirás com a vida e a paz, a fim de liberdade de nós. Somos o Senhor, somos o Senhor. Somos o Senhor, Jesus Cristo, o amor do Espírito Santo, a gloria é de Deus, amém. 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 Oremos. Ó Deus, Pascor eterna dos fiéis, que governais com amor a Vossa Igreja, por diversos ministérios. Daí a mim, colocado à frente de vosso povo, presida em nome de Cristo, o rebanho do som pastor, sendo mestre fiel da doutrina, sacerdote da santa liturgia e servidor daqueles que governam. Amém. 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 e disse, eis que põe minhas palavras em tua boca, eu que construí hoje sobre os povos reinos, com poder para extrepar e destruir, devastar e derrubar, construído e plantado. Alávio do Senhor. Graças a Deus. Amém. 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 Leitura da primeira carta de São João. Caricídios, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim como Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o Seu Filho único ao mundo, para que tenhamos o Filho por meio dele. Misto consiste ao amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e me deu o Seu Filho, como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, se não nos amamos uns aos outros. Deus permanece conosco e Seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco, é que Ele nos deu o Seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o Seu Filho como o Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com Ele e Ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece com Deus e Deus permanece com Ele. Palavra do Seu Filho, Deus permanece com Deus e Deus permanece com Deus e Deus permanece com Deus. Palavra do Seu Filho, Deus permanece com Deus e Deus permanece com Ele. Aleluia! 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 Deus é amor que permanece no amor, permanece com Deus e Deus permanece com Ele. Aleluia! 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 Aleluia Pedro disse, sim Senhor, tu sabes que eu te amo, Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro, simão do filho de João ou em Ramas. Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmãos, minhas irmãs. Eu gostaria de citar o nome de Carlos Míticos, setor, teatro, religiosos, religiosos, generalistas, lentes e leitas, amigos que estão aqui presentes. Assim de se cumprimentar-se individualmente, mesmo a milhares, com ele que eu celebrarei no dia 12 de dezembro, na minha cidade de Lúcio, da igreja onde foi ordenado o padre, mas não havia o cocafe da primeira leitura de João Oscar, o julho que fez a segunda leitura, que quando foi ordenado, fizeram a primeira comunhão e fizeram a questão de estar aqui comigo, essa celebração de jubilar. Simão, filho de João, tu me amas? Por que Jesus fez essa pergunta a ver? Pedro já tinha dado provas de que o amava e que amava muito o Senhor. Afinal, havia deixado o barco e o bebê para seguir, partiram por Jesus para o desconhecido, sem garantia nenhuma. Havia sido um mestre durante três anos, numa vida cansativa e desgastante. Havia manifestado de forma clara sua fé em Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa que é uma das mais belas profundas e completas produções de fé sobre Jesus Cristo. Pedro havia até prometido, pouco antes de sua paixão, havia prometido a Jesus, eu darei a minha vida por mim. E ele era sincero nessa afirmação. Não era de se esperar, pois, que o apóstolo ouvisse praticamente a mesma pergunta e por três vezes. Mas agora estava ali. Verdade que o havia negado também por três vezes. Mas agora seguia o mestre. Provavelmente o Senhor insistiu em sua pergunta para ter a oportunidade de acentuar de forma clara qual era a missão de Pedro. Apaceta os meus cordeiros. Apaceta as minhas ovelhas. Apaceta as minhas ovelhas. O apóstolo agora passava a ter a mesma missão de Jesus. Como pastor, deverá testemunhar as dimensões do amor e da misericórdia do Senhor. Misericórdia que ele próprio Pedro havia experimentado após ter negado o Senhor. Agora, como pastor, deverá fazer pelas ovelhas o que Jesus havia feito por ele, dar a vida. Jamais ele poderá se esquecer de que não estava recebendo carne de dominação, mas uma missão de serviço, de humildade e de perdão. Pedro deverá possibilitar que outros experimentem o amor de Jesus, que ele havia experimentado de forma tão profunda. A insistência de Jesus na pergunta pode ter também uma outra explicação. O desejo do mestre de ouvir por três vezes uma confirmação do amor que o apóstolo Pedro tinha por ele. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. A partir daí, Pedro será outro. Cuidará do amor. Cuidará do pregoeiro de Jesus. Cuidará do pregoeiro de Jesus. Unirá os apóstolos em torno do bom pastor. Anunciará do amor. Escreverá duas belíssimas cartas. Enfrentará problemas até ser martinizado. Cada passo que dava era uma confirmação do que havia dito a Jesus. Tu sabes que eu te amo. Simão, filho de João, tu me amas. Passaram 50 anos de minha ordenação sacerdotal. Lembro muito bem do dia 7 de dezembro de 1969, quando o padre Adilson, também celebrará comigo dia 12, entramos na igreja Batista de Cruz, igreja São Luís Gonzaga, para ser ordenado para nós. Por ocasião desta minha celebração, hoje, eu sinto que Jesus me faz a pergunta que fez a Pedro. Tu me amas? Ele quer que eu aproveite esta oportunidade, a oportunidade deste jubileu, para fazer uma revisão de minha vida. Lembrando-me de situações que vivem, de pessoas que conheci, de graças que recebi, só posso repetir com o Pedro. Tu sabes que eu te amo. E como não amava, depois de tantas manifestações que ele me mostrou, manifestações de bondade e da misericórdia que ele teve e tem para mim? Como não me ser grato, depois de experiências que eu pude ter com o seu discípulo? Como não me responder com alegria, depois de tudo que o Senhor me possibilitou viver? Nasci em uma família católica. Meus pais ensinaram o que é fé, o que é amar a Deus e como se manifesta o amor de Deus aos outros. Eu vivi os momentos de família, de uma família de um pai de nove irmãos, sem imaginar que aquela experiência familiar já era um novo. Quando devo falar de família, não consigo imaginar uma família teórica. Penso logo na minha e trabalho para que outras pessoas possam experimentar aquilo que eu experimentei com a minha. Sem dúvida, foi naquele ambiente que nasceu a minha vocação religiosa e sacerdotal. Foi a partir do meio das lições que eu resolvi de meus pais, que passei a entender melhor o papel de Nossa Senhora na história da salvação e na vida dos discípulos de Cristo na minha vida. Aprendi, sobretudo, na família, que Maria é mãe, simplesmente mãe. Mãe de Jesus e minha mãe. Foi na família que aprendi a rezar com o Rosário. E com minha mãe, aprendi que a oração do Magnífico é própria para qualquer situação de alegria ou de tristeza, de entusiasmo e de escuridão. Poderia aqui citar dizendo de quantas oportunidades que vi e ouvir minha mãe apresentando magnífica, mas não farei mais. Depois, na lembrança que vocês receberão, está permitindo esta oração para que aprendam que bebe esta oração realmente para qualquer circunstância da vida. No seminário, longos 14 anos, descobri que conviver com dezenas de irmãos é aprender a escutar, a debatir, a me doar. A medida em que ia caminhando, fui me identificando cada vez mais com o carisma da congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus. Fui aprendendo o que impulsionava a vida de meu fundador, o sacerdote francês Padre de Ouro. O que impulsionava era o desejo de possibilitar que todos experimentassem o amor de Deus manifestado por seu filho. Especialmente quando na cruz teve seu lado aberto pela anjo do soldado e o dono saiu de sangue e água. Veja que coisa maravilhosa. Minha congregação foi fundada no dia 28 de junho de 1878. Neste dia 28, desde 1878, esta arte de Deus foi consagrada ao Sagrado Coração de Jesus. Aí você me entende a imagem do Coração de Jesus da Caverna do Santíssimo. Mesmo vivendo um longo tempo, quase 35 anos, fora de uma comunidade de Oriana, eu me continuo um sentimento religioso no coração de Jesus. Tanto que, quando me tornarei médico, voltarei para minha congregação. Simão, filho de João, tu me amas? Como sacerdote, fui descobrindo sempre mais que tudo é graça. Sem ter esse medo nenhum, posso, e sempre achei isso incompreensível da parte de Deus, posso penetrar na miséria do coração humano. E ao mesmo tempo, penetrar no abismo da misericórdia divina. A ponto de ser alguém que se aproxima de mim, confessando os seus pecados. Os seus pecados estão perdoados. Para diga isso em nome do Senhor melhor, permita-me que ele diga isso através de mim. Na Eucaristia, posso lhe emprestar meus lábios e coração. Para que ele diga, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Na pregação da palavra, anuncio as maravilhas do amor de Deus. Que desejo a felicidade de seus filhos e filhas. Aqui, neste peregrinar terreiro. Mas já preparamos para nós um lugar que Paulo nem soube descrever. Quanto a beleza que experimentou diante da Santíssima Trindade. Ao celebrar 50 anos de vida ao ser total, lembre-me também de acontecimentos e errosos que passaram em minha vida. Para não precisar me estender, lembro-me uma frase que resume o que quero lhes dizer. Se procuro entre as minhas lembranças, as que deixaram por hoje procurável. Se faço um balanço das horas que valeram a pena, certamente só encontro aquelas que nem uma fortuna do mundo teria me presenteado. Alguém poderia perguntar, mas haveria no meio de minhas lembranças sacerdotais, fatos dolorosos, momentos tristes ou decisões equivocadas? Sim, há. Mas como a minha memória não é das melhores, logo me esqueço de decepções e tristezas. Além disso, há muito aprendi que um dos verbos mais bonitos de nossa vida e mais ainda de nossa fé é perdoar. Aprendi isso com aquele que me chamou e me perdoou sempre que me voltei para seus braços misericordiosos. Obrigado a todos. Ouvindo meu testemunho, penso que entendem melhor a razão de ter escolhido o lema que orienta a minha vida episcopal, mas que eu já procurava viver antes de ser visto. A afirmação do apóstolo evangelista foi proclamada na segunda alegria. Deus é amor. Deus é amor. Peço a oração de todos para acreditar sempre mais nessa verdade e para proclamá-la na minha vida. Obrigado a todos. A questão de rezar longe de vocês a profissão de fé, porque afinal, ao longo desses cinquenta anos de vida sacerdotal, foi-se que o Senhor que me viu, que proclamá-se na fé daquelas verdades que atendemos e trouxemos dos apóstolos. Criei-me Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre o consulado. Foi crucificado do morto e separado. Desceu a mansão dos mortos. Precisicou o terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado na direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os direitos e os mortos. Rei do Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na demissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos as nossas preces a Deus Pai Todo-Poderoso, que deseja que todas as pessoas se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para quem tenha sabedoria e paz na condução do rebanho, que o bom pastor lhe confiou, Rezemos ao Senhor. Rezemos ao Senhor. Rezemos ao Senhor. Rezemos ao Senhor. Por Dom Murilo, para que o Senhor lhe consiga santidade, saúde, alegria e ele sirva à Igreja com dedicação. Rezemos ao Senhor. 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 Por nossos irmãos e irmãs que sofrem, para que sua tristeza se transforme em alegria, que ninguém pode tirar, rezemos ao Senhor. Rezemos ao Senhor. Rezemos ao Senhor. Pelos membros desta comunidade, desta Assembleia, para que levemos a todos, com coragem e entusiasmo, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, Rezemos ao Senhor. Rezemos ao Senhor. Rezemos ao Senhor. Por nossos malicíveis, para que obtenham a salvação trazida por Cristo, Rezemos ao Senhor. O Filho de Jesus Cristo, Rezemos ao Senhor. Deus, nosso refúgio e força, que seja a fonte da compaixão, atendia as súplicas de Vossa Igreja, para que ofarmos por seguranças o que pedimos com fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Na encíclica Caritas Liberdade, o aberto número 16 nos recorda que, destinatários do amor de Deus, os homens são constituídos sujeitos da caridade, chamados a fazerem-se eles mesmos instrumentos da graça para difundir a caridade de Deus e vencer redes de caridade. Dom Mourinho pede para comunicar que a correta que será feita nesta celebração será destinada a crianças carentes da periferia de Salvador, especialmente aquelas que são atendidas pela Associação das Missionárias da Fraternidade Cristã. Muitas destas crianças têm como alimento principal aquele que recebem desta associação. Em nome das crianças atendidas, Doutorino, agradecendo a generosidade dos nossos corações. Amém. 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 Senhor, não as fiquem, Senhor, vem nascer em pão, os homens de sangue e extra, Senhor, vem pela oração, e cantir com paz, Senhor, e ver o que a oração, temos a que viverá, A vida do meu irmão Que grande louvá, Senhor Que grande anotação Deus sempre me dá A vida do meu irmão Grande marido na terra Sofrido e se vai morrer Pegando o que se recebe Correndo e se vai viver Diante o altar, Senhor Viver minha doação Deus sempre me dá A vida do meu irmão Diante o altar, Senhor Viver minha doação Deus sempre me dá A vida do meu irmão O fio e o pão A vida do meu irmão A vida do meu irmão Diante o altar, Senhor Que grande anotação Deus sempre me dá A vida do meu irmão Que grande anotação Deus sempre me dá A vida do meu irmão Que grande anotação Deus sempre me dá A vida do meu irmão A vida do meu irmão Que grande anotação Que grande anotação Deus sempre me dá A vida do meu irmão Que grande anotação Deus sempre me dá A vida do meu irmão Que grande anotação Deus sempre me dá A vida do meu irmão A vida do meu irmão Orai, irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja sempre por Deus Pai Todo-Poderoso Seja o Senhor O Senhor A vida do meu irmão Para que o nosso sacrifício A vida do nosso sacrifício Seja de vosso agrado Deus estas oferendas Que vos apresentamos Em meu favor E revistimos as virtudes apostólicas Para o bem de sua vida Deus nos pede A mim que escolheste o paraviso Por Cristo nosso Senhor O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração é mais feliz Graças ao Senhor o nosso Deus É o nosso primeiro É a nossa salvação A cruz da vida é justa e necessária É nosso dever de salvação Dado-nos graças sempre e em todo lugar Senhor, Pai Santo Deus eterno e Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Ele, verdadeiro e eterno sacerdote Oferecendo-se a vós pela nossa salvação Instituiu o sacrifício da nova aliança E mandou-nos celebrar-se em sua memória Sua carne imolada por nós É o alimento que nos fortalece Seu sangue por nós derramado É a bebida que nos purifica Dessa razão Os anjos do céu As mulheres e homens da terra Unidos a todas as criaturas Proclamamos o milagre Vossa glória Que tento a uma só voz Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Amém. 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 E tudo o que enviasteis proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, da Espírito e Santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir o vosso povo, para que me ofereces em toda a parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. E santificai o reino de vosso povo. Por isso nós nos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai o reino de nós. Na noite em que ele ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comendo, isto é o meu pão que será entregue por nós. Do mesmo pão, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebê, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que morrimos deste pão, e bebemos deste cálice, anunciando, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vida. Celebrando agora, Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vida, nós lhe oferecemos em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebendo agora, Senhor, a vossa terra. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecendo-se o sacrifício que nos reconcilia conosco, e concedendo que, alimentando-nos do corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos refletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo com o só corpo e o só Espírito. A ver em nós o só corpo e o só Espírito. Amém. Uma oferenda perfeita para os santos da vida eterna, como os vossos santos, a Virgem Maria e Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. A ver em nós o que é feito ao Pai. E agora nós nos suplicamos, ó Pai, aqueles que saibam do Senhor da nossa reconciliação, estenda a paz e salvação ao mundo inteiro. Confirma-os na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, morindo o bispo desta Igreja, com seus bispos auxiliares, com os bispos do mundo inteiro, clero e todo o povo que conquistá-los. Amém. 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 Atendem-me às festas da vossa família, que está aqui na vossa presença. Eu que em vós, Pai, me misericórdia a todos os vossos filhos e filhas, dispersos do mundo inteiro. Amém. Glória-nos ao Pai e aos vossos filhos. Acolhei com bondade ao vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, particularmente os pais e irmãos e parentes do aniversário e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. a todos os que morreram na vossa glória. por Ele dá-nos ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vossa é o Pai todo-poderoso, a unidade entre o Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, a glória e para sempre. amém, 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 amém. Amém. Voltamos para o nosso Pai, e é oसço que nos importa, mas é Pai, e olha para nós, Filhos e filhas queridos, digam-nos Pai, nosso cristão de céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso vende, seja feita a vosso nome, Passe na terra como os céus, o conosco de cada dia de Deus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós, que é como nós aqui nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males do amado, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudá-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo salvo a nós. Passe na terra como os céus, Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei nos nossos pecados, mas a fé que anima a nossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com os. A paz do Cristo nos abençoa. Com o peito de vezes retiraste o pecado do mundo. O peito de vezes retiraste o pecado do mundo. O peito de vezes retiraste o pecado do mundo. O peito de vezes retiraste o pecado do mundo. O peito de vezes retiraste o pecado do mundo. Dá-nos a paz, dá-nos a paz, dá-nos a paz, Senhor, a Vossa paz. Provai e veja como o Senhor é bom, feliz em que Ele encontre o seu refúgio, e do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, nós somos o que Deus nos levantar, antes de nos levantar a sua vida. Senhor, nós somos o que Deus nos levantar, antes de nos levantar a sua vida. Senhor, nas cidades do nosso estado e também de outros estados. Esta manhã, aqui na Catedral Brasil, ligou a missão de você de casa, que está trabalhando, como ele falou. O que você tivesse, não tinha um laço, não quis nem sempre por ele. A Catedral Brasil Com portas, eu sei para mim, eu pudei as filhas, como o Brasil. Com portas, eu sei para mim, eu pudei as filhas, como o Brasil. Com portas, eu sei para mim, eu pudei as filhas, como o Brasil. Com portas, eu sei para mim, eu pudei as filhas. Com portas, eu sei para mim, eu pudei as filhas, como o Brasil. Com portas, eu sei para mim, eu pudei as filhas, como o Brasil. Com portas, eu sei para mim, eu pudei as filhas. Com portas, eu sei para mim, eu pudei as filhas. Com portas, eu sei para mim, eu pudei as filhas. Mas, Senhor, procura a mim, eu pudei as filhas. Amém. 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 de olhar que caridade divina de dor igual a dor de tantas raças virgem na serena senhora estes povos dança os filhos patrôna dos pequenos nobre-lindos derrama sobre nós as tuas graças derrama sobre os homens do barulho aos pobres que mostraram o teu Jesus amor de verdade o teu amor de mãe ensina quem que voa a partilhar a partilhar ensina quem que voa a partilhar e faz o nosso caminhado em paz mais mãe do céu correnta do céu 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 ensina e o céu do céu do céu e o céu do céu do céu o céu do céu do céu e o céu do céu e o céu e o céu amém amém a partilhar reverendíssimo do céu é o fato dele nos escolher para sermos ministros da igreja de seu filho Jesus esse amor é que nos sustenta ao longo da nossa caminhada presbiteral e posso dizer com toda certeza que o Senhor vem experimentando esse amor ao longo desses seus 50 anos de ministério sacerdotal a cada dia reconhecemos a sua infinita misericórdia que se manifesta através do ministério de Cristo que nos fora confiado é o próprio Cristo que nos lembra não fostes vós que me escolhiste fui eu que vos escolhi e vos designei para dar-nos frutos a escolha de Jesus já manifesta o seu amor e o amor que o Pai tem por cada um de nós o interessante é que além de nos escolher ainda nos barca com a sua missão e determina que produzamos frutos quantos frutos Dom Murilo o Senhor produziu ao longo desses anos de ministério sacerdotal São Paulo nos lembra sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados seguindo o seu desejo pois aos que ele conheceu desde sempre também os predestinou a se configurarem com a imagem de seu filho como é bom saber que é o amor do Pai que nos configura ao sacerdócio de Cristo Dom Murilo creio que hoje é um dia que o Senhor também está se recordando de tantas coisas que foram vividas ao longo desses anos desde que o Senhor entrou para a formação na congregação dos sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus em 1956 e especialmente depois da sua ordenação em 1969 diante dessas recordações o Senhor se dá conta de quanto tem que agradecer a Deus pela sua graça que o sustentou ao longo desta sua caminhada quantas vezes o Senhor teve que rever os seus planos por causa do plano de Deus para a sua vida e o seu ministério quantas vezes teve que renunciar às suas vontades para poder fazer a vontade do Senhor como o próprio Cristo no momento mais significativo da sua missão não seja feita a minha vontade mas a tua quantas vezes o Senhor se deu conta de que o amor de Deus é infinitamente maior que as nossas fraquezas pois Ele é o oleiro como nos diz o profeta Isaías Senhor Tu és o nosso Pai nós somos o barco Tu és o nosso oleiro e que apesar de nossas fragilidades é Ele que nos enriquece com a sua graça queremos primeiro agradecer a Deus por ter te escolhido ao longo deste tempo e por ter lhe conduzido para que pudesse chegar até as nossas terras de São Salvador da Bahia queremos lhe agradecer pelo seu sim ao chamado que o Senhor lhe fez e pela sua dedicação e amor à igreja queremos lhe agradecer também pelas nove pregações que o Senhor fez em cada missa da quinta-feira santa sempre nos incentivando e nos lembrando as exigências do Ministério Presbiteral pessoalmente também quero lhe agradecer por ter me ordenado o sacerdote juntamente com os meus quatro irmãos do Ministério o Padre Adilson o Padre Danilo o Padre Chânio e o Padre Josuel primeira turma do clero de Alcesano que o Senhor ordenou logo que chegou em nossa Arquidiocese obrigado por nos ter feito sacerdotes para sempre por fim em nome de todo o nosso clero e da comissão da pastoral presbiteral queremos lhe dizer muito obrigado que o Senhor continue sendo expressão do amor de Deus por este mundo afora que esses 50 anos de vida sacerdotal se prolongue por muitos e muitos anos sempre a serviço de Deus da igreja e de todos aqueles que o coração sagrado de Jesus nos colocar em seu caminho que Nossa Senhora a Mãe da Igreja te coloque sempre no melhor lugar que um sacerdote pode estar debaixo do seu manto protetor livrando-o de todos os males deste mundo e como filho preguileto dela continue te abençoando em todos os momentos de sua caminhada acolha o carinho a gratidão e o abraço de cada sacerdote que compõe o clero desta igreja primarcial de São Salvador da Bahia nesse momento nós vamos acolher este sinal da nossa gratidão que será trazido pelas crianças que são assistidas pelas obras do recanto da transfiguração mantidos pelos missionários e missionárias da fraternidade cristã com a democracia parabéns Dom Mourinho que Deus te abençoe hoje e sempre que Deus te abençoe e sempre te abençoe 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 na Santa Maria de São Salvador da Bahia queremos estendê a nossa alegria pela presença pela comunhão com o nosso pastor queremos cumprimentar e agradecer a presença das autoridades militares todas as patentes aqui da Alta Patente desculpem não sou capaz agora de citar o nome de todos os senhores mas suas presenças nos alegram muitíssimo nosso carinho nossa gratidão também por terem vindo abraçar e rezar pelo nosso pastor irmãs religiosas e italistas irmãos padres familiares de Dom Murilo irmãos e irmãs todos que Deus seja louvado e que nós possamos caminhar ainda por muitos 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 tempos conforme a energia de Deus ao lado do Murilo servindo e fazendo aquilo que é possível da nossa parte com as nossas reticências e nossos valores para que o ministério dele seja sempre mais agradável a Deus nosso Senhor uma calorosa salva de paulas para os autoridades agradecer a Deus agradecer a Deus e por Deus que vocês saibam Quem é e de onde é ele? Dona Emanuele, trabalha nas deficições de Salvador. Dona Torino e Souto e Souto e Souto e Souto. Agora, o senhor presidente de Alain Cruz, e a pedro de Souto e Souto na Sareira, e a pedro de Souto e Souto e Torneira, que é a presença em si as pessoas de Dito e Herói, Dono João, bispo de Bom Jesus da Lávia Dono João, bispo de Amagosa Dono João, bispo de Nova Inglaterra Dono João, bispo de Nova Inglaterra Dono João, bispo de Bom Jesus da Lávia Dono João, bispo de Amagosa 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 Cantando pelo amor Hoje eu estou em Deus Para te ouvir o Senhor